Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós. Perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos, livrai-nos do mal. Perdoai-nos as nossas de novo. Perdoai o alleine. Perdoai. Perdoai-nos a nós. Pra o fim de tudo.